Ok, gente. Que coisa, hein? Tô respirando pra acalmar. Na hora! Na hora! Gente, esses desafios novos pra todos os... Gente, eu vou te contar. Eu preciso comprar uma pessoa pra ficar aqui do meu lado, me ajudando. Não, sabe? Todo mundo chega lá. Olha quem já entrou. Que legal, Yara. Yara? Yara tá com a gente. Ai, que bom, Yara. Oi, Yara. Bem-vinda. Bem-vinda, pois é. Assim a gente se vê um pouquinho, né? Não é? Realmente, essa falta do contato humano tá ficando difícil, né, gente? Muito. Como é que você está por aí, Michele? Olha, eu acho que agora, o ano letivo começa agora, entendeu? Então, tem muita gente voltando das férias. Mas o que está acontecendo é que as pessoas estão estranhando a cidade, que estão voltando, estão todo mundo com certo medo, apesar que a cidade aqui está super segura, você sabe, né? Nós estamos com menos de 1% de infecção. Então, é uma infecção bem pequena. Mas, mesmo assim, ainda existe uma... As pessoas ainda não estão se encontrando, não estão jantando muito juntas. É raro. Então, ainda está muito tenso, né? E vocês? E vocês? A gente também. Aqui, o Brasil, como é muito grande, cada região do país, eles estão tendo uma conjunta, lugares estão mais abertos, outros lugares ainda mais fechados. Mas as crianças ainda não voltaram para a aula, estão voltando devagarinho. A partir de outubro, que vão começar a retomar as aulas. Mas um número bem baixo de pessoas, né? Não vão voltar para a escola, não. Sim. Aqui, minha neta, minha neta que tem só 3 aninhos, já começou a escola. Então, fica todo mundo também esperando que algo aconteça. E os colleges estão começando aqui. Então, está todo mundo vindo de várias partes dos Estados Unidos para os colleges das cidades. Então, isso também gera uma certa ansiedade, porque a gente não sabe de onde as pessoas estão vindo, né? Mas, dentro disso, tudo bem. Que bom que a gente tem a internet. Todas nós aí estamos tentando nos adaptar. Mas que bom tela, que saudades. É uma grande honra ter você aqui nesse nosso bate-papo. Ah, que bom, querida. Eu também estou com saudades. Muito querida entrando, a Sandra, o Instituto da Família também. Lá da Iaça. Muito bacana aqui nos assistindo. Que bom. E aí, a gente queria falar um pouquinho sobre a tua carreira, sobre a tua profissão, sobre você. A gente queria comentar um pouquinho por que você escolheu essa área de terapia de casal. Pois é, né? É a grande questão, né? Porque eu comecei a trabalhar nisso muito cedo, né? Eu, quando vim para os Estados Unidos, eu tinha 20 anos. E eu me transferi do Brasil, que eu estava fazendo a Universidade do Rio de Janeiro, a Federal do Rio de Janeiro, em Psicologia, e vim estudar aqui nos Estados Unidos. E terminei aqui o meu bacharelado com foco em Filosofia, que era uma coisa que eu comecei a estudar no Brasil. E, na verdade, o meu interesse inicial era muito Filosofia. Mas, quando eu cheguei aqui, eu estava estudando com um professor que era um professor de... Eu estava estudando Existencialismo. E esse professor também era um professor de terapia de família. Então, foi a primeira vez que eu escutei falar em terapia de família. E, quando eu decidi fazer o meu mestrado, eu me mudei para Chicago. E aí, eu decidi que eu queria entender um pouco, talvez, o meu próprio casamento, né? Porque eu tinha 20 anos, muito novinha, tinha imigrado. E eu acho que essa questão ficou sendo uma questão interessante para mim, né? E eu comecei a procurar os cursos de família e também de... Casal? Casal não tinha. Não existia. Esse campo de terapia de casal não existia como um campo, né? Ele era parte da terapia de família. Mas, no meu mestrado, a primeira coisa que me aconteceu é que eu tive que ler para um curso de pesquisa o livro do Paul Watzlawicka, o Pragmatics of Human Communication. E esse livro, ele mudou a minha visão de mundo mesmo, entendeu? Quando eu comecei a entender que os relacionamentos eram todos interligados, que a comunicação de um afetava a comunicação do outro, quando eu entendi a ideia de circularidade. realmente isso me... Assim, foi um transtorno, um transtorno existencial. Realmente, é uma coisa que abre, né? As nossas perspectivas mudam, né? A parte da teoria. É porque até então eu tinha trabalhado em muitas teorias individuais. Eu tinha estudado PIAG, desenvolvimento, tinha estudado psicanálise, desenvolvimento individual. Mas quando você começa a entender a conexão entre as pessoas e que o Pragmatics é tão importante, eu fiquei impressionada. E depois, logo depois, quando eu comecei a trabalhar, eu também li o livro Change, que é também do Watzlawick. E esse livro, o que me apaixonou pela... Eu estou falando mais agora sobre a minha paixão sobre terapia de família, inicialmente, né? O que eu fiquei apaixonada pela terapia de família foi a questão que a terapia de família lidava com mudança. Enquanto a visão psicanalítica era uma visão, assim, mais de entendimento do processo interno das pessoas, a preocupação da terapia sistêmica é o processo de mudança. Então, essas duas noções, né? Da Pragmatics e do Change foram, para mim, super importantes. Mas o que me fez entrar em terapia de casal foi um artigo, na verdade, não foi exatamente o artigo, foi um... O trabalho do meu mestrado final eu escolhi fazer sobre a história da terapia de casal. Ah! Porque eu tinha atendido, na época, no meu... Aqui a gente tem umas... Como é que se diz? Uma residência onde você estava fazendo o mestrado. E... Peraí, eu perdi a luz de vocês. Ah, tá aqui. E eu tinha trabalhado com alguns casais e tinha ficado bastante intrigada com isso, né? Aí eu decidi escrever esse artigo e uma das coisas que me impressionou foi que quando eu comecei a estudar a história da terapia de casal, eu vi que era uma história muito fragmentada, que havia psicanalistas que haviam estudado os casais através do processo analítico consecutivo, né? E havia também o pessoal de serviço social que estava atendendo casais que estavam atendendo famílias com crianças que estavam tendo problemas. Então, havia esse movimento. Mas, uma das coisas que me impressionou é que tinha um autor que escreveu um livro, um artigo que chamava assim Terapia de Casal Uma Prática em Busca de uma Teoria. Uau! E aí, eu fiquei muito intrigada com isso. Puxa, qual é a teoria realmente que ajuda a gente a entender o casal? E o único modelo mais elaborado que já começava a ter nos anos 70 era da Terapia de Família. Porém, a Terapia de Família via o casal como sendo o subsistema da família. Entendeu? E não como uma entidade em si. Então, eu fiquei muito interessada em dizer assim Puxa, a gente precisa de uma teoria. Então, é uma coisa que eu fiquei preocupada sempre com essa questão desde os anos 70. Como é que a gente pode construir uma teoria sobre o casal em si que não seja nem uma teoria individual e nem uma teoria da família. Mas uma teoria que abranja realmente a diade, a gente fala diade, né? A diade, mas que também coloque o casal dentro do contexto. Então, foi isso, mais ou menos. Célie, você, desde então aos 20 anos nos Estados Unidos, sendo uma terapeuta, brasileira, sendo uma terapeuta de casal em família. Como é que é? Como são as diferenças? Como é que você lida com as diferenças culturais? Como funciona isso? Você deve atender muitos casais interculturais, né? Como é isso? Olha, eu acho que, primeiro, eu já faço isso há muito tempo e já naveguei em várias culturas diferentes, mesmo culturas americanas, né? Porque eu comecei trabalhando com acadêmicos, etc. Mas aqui, quando eu vim para Nova York, então, o número de culturas que eu vejo é muito grande e de casais interculturais, né? Muito, né? Casais de todas as partes do mundo. Eu acho que ser bicultural é uma grande vantagem. Porque eu tenho a consciência de que a minha perspectiva não é exatamente a perspectiva dos outros. Isso sempre me faz ficar mais curiosa, porque eu sei que, talvez, os valores que eu crescer certamente não são os valores que os americanos que me rodeiam aqui cresceram. Então, eu acho que essa visão bicultural é boa e muitas pessoas que eu atendo, mesmo de culturas diversas, como a Índia, ou China, Japão, etc., eles têm, eles gostam que eu não seja americana. Tá. Tá bom. E você, com essa sua experiência, que queixas você recebe? Conta pra gente um pouco, né? que chegam aí, desses casais. Os casais, bom, aqui agora, mais recentemente, em Nova York. Isso. Olha, quando eu cheguei aqui, eu me conectei com várias pessoas brasileiras, médico brasileiro, então, algumas terapeutas brasileiras. Eu recebi vários, vários casais que tinham vindo do Brasil também. Então, eu tive um grande grupo de clientes brasileiros e, ou brasileiros casados com americanos ou europeus, etc., né? Então, essa foi uma fonte inicial. Agora, eu notei uma diferença, até hoje, eu vejo umas diferenças muito grandes, culturais, dos casais brasileiros que eu vejo e os outros casais. e uma delas tem a ver com a questão do gênero. Eu acho que a questão do gênero ainda é bem diferente talvez dependendo da geração, né? Sim. No sentido de que eu acho que ainda vejo muitos casais brasileiros no qual as mulheres, mesmo que sejam profissionais, superindependentes, inteligentes, assertivas, sabe? Forças, sabe? Mulheres fortes. Dentro do casamento ainda tem uma posição que não é uma posição de igualdade. De subserviência. É, de que, por exemplo, elas vieram para cá porque o parceiro está aqui. Eu não vi ainda, raramente eu vi um casal brasileiro que o marido veio com a mulher. Acontece, eu sei que existe no Brasil maridos que seguem as mulheres, mas a maioria dos casais que chegam a mim são as mulheres que largaram tudo no Brasil. Às vezes, são advogadas, são médicas e psicólogas que já tinham prática, uma clínica lá, largaram para vir acompanhar o parceiro aqui. E o que me toca é como, na verdade, é esse medo de feminismo. Também existe um certo medo do feminismo, assim. Então, elas sentem que é uma coisa que é importante para ser uma boa parceira, elas se submeterem, mas isso tem um preço muito alto. Nos casais que eu vejo tem um preço muito alto. Tem ressentimentos, as coisas, as mulheres acabam abandonando o casamento, ou elas ficam deprimidas, os maridos não entendem por que elas estão infelizes. Então, essa questão do gênero, da maneira que ainda é vivida por muitos casais no Brasil, eu estou falando casais jovens, 30 e poucos anos, 40 anos, eu acho que ainda é uma questão que tem que ser trabalhada na terapia, na verdade. Bárbaro, você está trazendo isso porque a gente fez uma pesquisa agora, o Instituto de Pesquisa, tentando entender os motivos, como é que estavam esses casais na pandemia, e os motivos de quais eles estavam brigando. E aí, o primeiro motivo foi o celular, mas o segundo e o terceiro, o segundo, Michele, apareceu como divisão das tarefas domésticas. de críticas. Então, a gente tem falado muito sobre isso, como ainda, em tempos de pandemia, as pessoas tiveram que deixar as pessoas que ajudavam fora, não vinham ajudar, e os casais tiveram que se dividir, e aí virou uma dificuldade. Um estresse generalizado. Exato, então você pensa, é a mesma questão, é semelhante à questão do casal que vem para cá. Sem pensar muito, o casal assume que a mulher vai tomar conta da comida, de comprar comida, de fazer isso. E a mulher brasileira, de classe média, não está acostumada também com isso. Entendeu? Então, obviamente, ela é recente, não é? Quer dizer, mas existe uma, é uma dificuldade de clarificar essa questão. Em contraste com, por exemplo, eu vejo esse meu filho que é americano, quer dizer, ele cresceu aqui, casado com um americano, ele teve um neném há pouco tempo, desde o primeiro minuto ele troca tanta fralda quanto ela, ele acorda de noite quantas vezes quanto ela, ele tirou seis semanas de trabalho tanto quanto ela. É muito interessante, né? Porque os homens aqui com o bebê estão mudando muito rapidamente. Ah, que bom, é bom saber. Eles estão assumindo banho, assumindo comida, assumindo uma série de coisas, né? Estão participando demais. Sim. Agora, na organização da casa, ainda a mulher fica em primeiro como obrigação, né? Cuidar da cozinha, da empregada, e de tudo mais. Agora, o filho, a gente já percebe uma mudança enorme em todos os lugares. Bom isso, né? É bom, mas aqui, aqui eu já vejo, por exemplo, na geração do meu filho, o meu filho sai para... Ele cozinha, ele sai para comprar comida, ele, na verdade, até mais se preocupa mais com a arrumação da casa, que a casa esteja decorada de uma certa maneira do que ela, entendeu? Ela é... A minha nora, ela é muito intelectual e ela trabalha como repórter e ela... Isso não é importante para ela. Então, até nessas coisas, você já vê... Não estou dizendo que a situação dele é geral, não é, entendeu? Obviamente, que ainda existe também muitos casais que esperam que a mulher tome mais... E tem uma outra coisa, as mulheres são melhores que os homens em geral na parte da administração da casa. Então, muitas vezes, eu sinto assim, como é que eu posso trabalhar com essa vantagem que a mulher tem uma maneira de organizar a vida familiar, a família da casa e, ao mesmo tempo, manter um nível de igualdade, de reciprocidade, né? Sim, sim, eu acho. Acho que esse ainda é um desafio, né? Ajudar esses casais a encontrarem esse lugar, né? Um lugar mais harmônico em que os dois se sintam respeitados, né? Exato. Quanto na conjugalidade que eles vão constituindo aí ao longo da relação, né, Michelle? É, e que existe, é importante, eu acho, no processo da terapia que exista uma consciência de que tem muitas possibilidades, não tem que ser de uma maneira só. Então, eu acho que a questão é a questão da escolha. Se uma mulher escolhe que ela vai tomar conta da cozinha e da casa e, em troca, ele está tomando conta do carro, dos consertos, da casa e do dinheiro e eles acham que essa troca é uma troca recíproca e que está usando a vantagem de cada um, é um ótimo, não precisa ser, não é? Mas tem que haver reciprocidade, né? Perfeito. Eu acho que você falou uma palavra muito importante, reciprocidade e talvez a flexibilidade, né? de fazer os ajustes, de ir mudando ao longo do ciclo vital, ao longo da vida, né? Porque as coisas também vão mudando. Exato. E comprometimento, né? Porque também aqui a gente vê os casais que dividem, fazem combinados e que rapidamente voltam para o padrão antigo. Mas não é verdade isso? Sobre qualquer tipo de mudança, se você não cultiva ela, é muito fácil cair nos padrões que a gente cresceu, que são familiares, mesmo depois de terem, eu tenho um casal agora há pouco tempo que eu fiquei muito triste com isso, porque a gente trabalhou muito e eles mudaram radicalmente e aí eu decidi ligar um ano depois para saber e eles reverteram a vários dos padrões. Então, é por isso que eu acho que o nosso papel como terapeuta de casal é estar disponível como médico que eles podem vir, ter duas sessões extras para a gente rever, rever as escolhas e rever essa flexibilidade porque é isso mesmo. É uma coisa muito importante que você fala, que é um processo que não acaba na saída, na alta do casal. Exato. A gente questiona essa questão, será que existe alta? E como você falou também, eu acho que a questão do ciclo vital, o momento de cada casal, por exemplo, eu estou trabalhando com um casal agora que eles tinham um casal bem tradicional, super bem educados encontraram em uma top universidade igualmente intelectuais, mas durante o casamento decidiram para um casamento bem tradicional. Ela tomou conta de casa, dos filhos, não trabalhou, ele foi que trabalhou, trouxe dinheiro, ela cuida da cozinha, bem tradicional. Os filhos saíram de casa, eles entraram numa crise terrível, porque ela não vê mais razão de ter um casamento tradicional, uma mulher inteligente. Então, existe nesse momento com 55 anos, uma necessidade de rebuliçar tudo isso, redefinir, e é isso que a gente está fazendo, é isso que a gente tem. Vocês têm essa experiência? Você tem essa experiência também? Até pessoal, né? Exato. O que a gente fala, né? Eu acho que isso é o lindo nas relações, porque um casamento de longa duração é um casamento que você provavelmente vai se recasar com o seu marido ou com a sua esposa muitas vezes. Exatamente. Exatamente. A Esther Perel que fala isso muito, né? Ela fala, em geral, a gente, hoje em dia, por causa da longevidade, a gente tem, em geral, dois ou três casamentos, mas pode ser com pessoas diferentes ou pode ser com a mesma pessoa, né? Então, é essa ideia. Bárbaro, bárbaro isso, né? E me senti uma questão muito interessante que a gente queria até te perguntar porque a gente gosta muito do... A gente, nossa, você sabe, a gente admira muito o seu trabalho. Obrigada. Eu acho que você trabalha muito bem uma questão que são os segredos, né? Quando a gente tem aí uma relação de casal que talvez seja um pouco diferente de alguns terapeutas ainda no Brasil, né? Ainda, né? Como o jeito que você trabalha com segredos? Principalmente se é uma traição, frente ao... Exato. Olha, eu acho que a razão que no Brasil ou aqui as pessoas têm muita dificuldade com essa questão de manter segredo porque dentro dentro da história da terapia de família e de casal era um tabu enorme manter segredos porque existia a crença de que se eu mantenho o segredo eu estou mantendo uma aliança com um e não com o outro. Então, isso era assim um enorme ponto de interferência, né? De quando... Então, o que aconteceu comigo é que sendo brasileira eu ia muito para o Brasil muitas pessoas relatavam para mim como eu morava fora me contavam de um caso que tinham tido de uma amiga que tinha tido um caso e eu via que a importância de a gente entender enquanto terapeuta o significado de um caso. Entendeu? Eu comecei a entender que mais importante do que eles falarem um com o outro eu como terapeuta tenho que entender o significado porque se eu não entendo o significado do caso eu não vou entender alguma coisa sobre esse casal e essas pessoas que estão uma com a outra. Quer dizer, então, em vez de pensar num affair como se fosse traição uma violentação do casamento que é o que é tradicionalmente pensado dentro da visão americana eu pensei muito mais assim é informação é uma informação muito importante sobre coisas muito profundas do indivíduo e eu como terapeuta tenho que saber isso então isso foi a primeira coisa que bateu em mim então eu tenho que mesmo que eles não queiram dizer um pro outro eu quero entender pra entender como isso joga dentro da relação né e eu acho que no Brasil mesmo em outros países muitas pessoas não veem um grande problema do terapeuta manter segredos né essa visão é uma visão muito americana que o segredo é de novo tinha aquela ideia da aliança com uma das pessoas e também tinha uma ideia de que eu estaria compactuando com um crime entendeu mas mas que não é sistêmico ainda tem muito essa linha né dentro da visão sistêmica da pessoa da visão sistêmica né de que não não poderia estar conversando com um separadamente do outro só o casal um desenho mais né e na terapia sistêmica a gente encontra assim né principalmente tendo uma supervisão com você algo desse tipo né essa possibilidade que funciona tão bem eu acho que esses são vícios da profissão entendeu a profissão a terapia de família tinha essa convicção de que a gente não via as pessoas separadamente que a gente não falava separadamente que as sessões tinham que todas ter as duas pessoas ou o casal inteiro ou a família inteira isso eu acho que são noções que foram diluídas né mas agora é interessante pra mim porque quando eu escrevi o artigo sobre além do trauma da traição eu que eu escrevo sobre a importância de manter segredos pra você entender até o o que que tá faltando na relação o que que você vai precisar trabalhar na relação eu escrevi esse artigo porque a Evan Imbra Black ela soube que eu trabalhava de uma maneira diferente ela também trabalha com segredos então ela me convidou eu escrevi e olha eu nunca recebi tantas pessoas me ligando pessoas tipo a Peggy Pepp foi como eu conhecia a Peggy Pepp a Kathy Weingarten que é uma super professora não sei se vocês conhecem também que ela trabalhava em Harvard várias pessoas super importantes do campo me telefonaram pra me agradecer de ter quebrado o tabu o tabu americano foi assim foi realmente muito gratificante porque aqui nos Estados Unidos o que estava pegando é que a visão era uma visão muito moral da infidelidade era muito moralista vocês lembram da situação do Clinton é uma coisa assim que é sempre é sempre uma pessoa que tá que tá tem um como se diz isso em português perpetrator uma pessoa está eu não sei a palavra em português é é o vilão um é o vilão e o outro é a vítima um é o criminoso e o outro é a vítima desse criminoso era uma visão ainda muito moralista né e o que eu acho que as pessoas se sentiram liberadas e e hoje em dia já tá mudando muito o campo é que você enquanto terapeuta a gente não tá aqui pra moralizar a gente tá aqui pra entender e ajudar com a mudança e eu acho que se você sabe o segredo você sabe o significado eu estou querendo mais risos na minha vida eu tô querendo me sentir que eu sou que eu sou querido eu tô querendo me sentir que eu sou atraente então através de uma fé você entende um monte de coisas que você pode trazer pra dentro do casamento então entendeu tá importantíssimo essa pra mim essa parte de que de você manter é isso essa 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 porta essa porta aberta mas agora você devia dizer pros teus colegas no Brasil que essa mudança tá mudando isso tá mudando no mundo inteiro eu escrevi inicialmente depois a Esther também escreveu depois o livro dela também que é sobre sobre isso né em cima dessas ideias e e hoje em dia quando eu dou workshops as pessoas estão muito interessadas então como você faz isso como você trabalha no segredo né como é que você se posiciona né aqui né vai ter o workshop né da Michelle ah é vai ser trabalhado né infidelidade e ciúmes tá então vocês que estão nos assistindo né podem entrar fazer inscrição né realmente a Michelle trabalha muito bem essas questões vocês não vão se arrepender né vale muito a pena esse curso com a Michelle esse workshop com a Michelle vai ser um workshop rápido né Michelle esse vai ser de duas horas duas horas é depois a gente fala no final dá mais informações pra vocês é esse vai acontecer então agora em novembro dia 13 de novembro mas aí a gente dá mais informações e depois que a Yara tá aqui acompanhando a gente eu acho que Michelle também já tem aí a data não sei se ainda tem data mas provável que Michelle vai vir pro Brasil ano que vem ah bom tô desejante tô louca pra ir pro Brasil quero ver vocês mas quero ver vocês quero ver todo mundo mas quero ir na praia também claro então a gente pode me deixar mas a gente conta logo mais antes do final da live a gente dá mais informações mas Michelle acho que é muito legal você trazer esse modelo pra gente pra nós como terapeutas de casal enfim de família a gente se sente muito privilegiada de ter a sua supervisão porque esse jeito de pensar é um jeito de pensar muito libertador da nossa prática muito humano na busca de saúde mental na busca de entender as dores né do casamento que é muito sofrido né pra tudo exatamente eu acho que também em vez de pensar que num num affair como somente como traição pecado todas essas noções assim vilão etc eu entendo até que as pessoas dentro do casamento vejam dessa maneira se você digamos se for meu marido que me traiu eu vou achar que ele é um vilão mas eu enquanto terapeuta não vou tomar e não vai me ajudar a tomar essa posição a minha posição enquanto terapeuta é diferente da posição da pessoa que tá vivendo isso a minha posição é uma que eu tô tentando entender o que que eu preciso fazer pra ajudar essas pessoas a recuperarem a relação se é isso que elas querem a minha questão não é quem tá certo e quem tá errado mesmo que um machucou é a mesma coisa é uma conversa que eu tenho muito com a Esther sobre isso a gente aceita assim uma pessoa pode ter dado um tapa na outra uma pessoa pode ter xingado falar de uma coisa ofensiva a gente tolera tudo isso como terapeuta apesar que são coisas destrutivas mas quando chega com a infidelidade existe um bloco que a gente acha que a gente tem que não pode aceitar como terapeuta a não ser que seja verbalizado falado confessado transparência e eu acho que essas noções é um caminho errado como terapeuta né e olha que legal tem a Sandra uma querida uma amiga nossa terapeuta e ela é terapeuta sexual ela é uma terapeuta que trabalha brilhantemente ela acabou de dizer muito bom estou me sentindo validada ah que bom pois é eu acho que eu imagino que no Brasil como no México como na Argentina quando eu falo sobre essas ideias eu imagino que tem muita gente que entende imediatamente o que eu estou falando e não tem porque não existe a cultura moralista ao nível do moralismo que a gente lida aqui mas que a terapia de casal desenvolveu dentro dos Estados Unidos ela voou pra ir ela voou pra ir com seus valores entendeu apesar de que eu acho é só que a gente tem que a gente tem a brasileira pra traduzir aí e flexibilizar que sorte americana e assim você que que tá aí enfim tem muita gente nos escutando colegas que são terapeutas maravilhosos terapeutas de casal a gente tem muitos bons terapeutas de casal no Brasil que dica você daria se você pudesse um conselho dar uma dica pra nós aqui que estamos te escutando o que você diria além de estudar o impasse do casal o ciclo da vulnerabilidade o que mais o que mais poxa essa questão é difícil olha eu acho que a razão que eu que eu vou sempre pro ciclo das vulnerabilidades me desculpem é que eu acho que como terapeuta a primeira coisa que eu tenho que conseguir com qualquer casal é que a gente possa ter um diálogo nós três e eles dois que não seja defensivo na medida que as pessoas estão numa posição reativa e defensiva é muito difícil a gente fazer qualquer coisa construtiva então pra mim eu acho que a grande questão é e não é uma questão simples porque todos nós temos vulnerabilidades e defesas que a gente se protege então quando a gente está com um escudo se protegendo é muito difícil fazer essas negociações de igualdade de reciprocidade de divisão de trabalho tudo isso tem que acontecer dentro de um diálogo que a gente que nós nos conseguimos sentir abertos então pra mim essa questão da de como baixar a guarda a guarda a guarda 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 a guarda é pra mim crucial é a questão número um do casal pra não ficar defensiva e escutar né e poder empatizar eu não posso empatizar com você se eu estou sentindo que você está me atacando se você está me atacando eu vou ter que me proteger e eu não estou te escutando eu estou somente é reagindo é estou reagindo e me protegendo então eu tenho eu tenho que poder botar isso pra baixo pra poder escutar realmente o que você está querendo o que você está pedindo o que é legítimo no que você está me pedindo pra gente poder se conectar então e esse que é um modelo né eu acho bárbaro né esse modelo porque a gente tem seguido muito porque ele é um modelo diagnóstico né pra nós então ele vai trazendo ele vai iluminando pra nós terapêutas e quando a gente consegue mesmo passar pra esse casal eles também se sentem aliviados porque a gente dá nome né pras coisas exato é que quando você dá quando a pessoa porque o que é interessante as pessoas que vêm pra terapia tem muitas coisas que eles estão atuando que eles não estão conscientes né barulhinho sim barulhinho não é a questão de qualquer terapia terapia individual também né eu acredito que existe processos inconscientes nós crescemos aprendemos a nos proteger de certas maneiras entramos no mundo com esse arsenal de autoproteção e autodefesa e vamos indo no mundo até que a gente casa com uma pessoa e de repente de repente começa a ver que as nossas defesas estão criando problemas né então eu acho que qualquer terapia tem que olhar o que está por trás tem algum problema técnico está tendo? não tem a gente está tentando achar um negócio aqui mas está tudo ótimo então eu acho que o que pra mim é interessante da terapia de casal é não só essa reflexão sobre esse entendimento que eu estou agindo de maneira defensiva porque eu estou me sentindo insegura dentro dessa relação isso é uma coisa importante como também depois que eu conseguir botar o meu escudo pra baixo aí sim tem várias questões pra serem analisadas agora não é simples botar esse escudo pra baixo e deixar não é simples tem certas pessoas que criaram proteções por muito boas razões então né porque foram abandonadas são os modos de sobrevivência né exato então isso pode levar você a um entendimento você pode talvez às vezes trabalhar num nível puramente comportamental mas você também às vezes você tem que cavucar lá na história da pessoa porque que esse esse arsenal de defesas é tão rígido e necessário pra essa pessoa então então é isso que eu acho que você está falando né Denise é que a gente pode em vários vários níveis pra poder quebrar essa 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 esse arcabouço de defesas do casal né exato é muito bom te ouvir né e como você que é querida ela 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 mesmo nos orienta né Marga a gente tem usado muito nos atendimentos aqui no instituto do casal é bom saber bom saber é e agora o trabalho dos multiníveis eu acho que por exemplo quando um terapeuta mais novo que está começando a treinar é importante aprender a fazer isso passo a passo né como é que você desarma esse sistema defensivo pra poder ajudar o casal a se conectar e a negociar de uma maneira construtiva de desenvolvimento da intimidade tudo isso então isso tudo eu acho que um casal jovem precisa um casal não um terapeuta jovem precisa de ajuda passo a passo entendeu nesse processo isso essa é minha preocupação isso é que eu penso como que eu posso ensinar isso que eu faço pra uma pessoa que está entrando dentro desse campo ou está há pouco tempo nesse campo né essa é essa é a minha minha questão isso é isso né a gente vai ter então confirmando aqui Michele no dia 13 de novembro das 17 às 19h30 horário Brasil e gente é só o workshop chama infidelidade e ciúme quem curtir lá nossa página Instagram YouTube até o dia 18 de setembro tem um desconto lá pra quem está na live dá uma entrada lá segue a gente e lembrando né que a Iara tá aqui com a gente tem também uma programação né Iara pra o ano que vem se tudo der certo aí essa pandemia vai 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 passar Michele ao vivo e Michele ao vivo daí lá é ao vivo com a Iara com a Iara são muitas horas são muitas horas de 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 imersão lá é sempre muito bom lá é sempre muito bom eu tô até com um link aqui mas eu não sei se faz sentido eu mostrar é porque é um link tão maluco eu não sei se as pessoas conseguem ler gente olha isso aqui é um link mas vai trocar acho que é complicado né vai tá lá no Instituto do Casal a gente vai colocar isso lá no Instagram e no no Instagram vai tá lá então fiquem tranquilos que quem quiser né vai poder entrar lá enfim vai ser muito legal que bom gente tô super feliz a gente tá muito feliz de tá aqui com você olha só como o nosso tempo passa já é quase hora da gente ir finalizando a nossa live nossa passou rápido mesmo não dava nem tempo de sofrer é não tem alguma pergunta do grupo alguém tem alguma coisa tem pessoas falando pra mandar uma mensagem no inbox que saberemos quem tem interesse pro workshop isso a Yara colocou aqui que o workshop lá em Londrina vai ser 10 horas olha lá exato tô falando 10 horas uma palinha pra vocês tá agora dia 13 de novembro uma palinha com Michelle duas horas e meia e depois workshop completo lá com a Yara 10 horas lá em Londrina e aqui o tema é bem específico infidelidade e ciúmes é algo que é tão importante os terapeutas de casais trabalharem bem e conduzir bem esses atendimentos a gente queria também sabe por que a gente tava aqui aqui assim atrás sabe o que aconteceu a gente veio lançar um livro ah é que eu vou lançar a mão agora mas ele sumiu vamos ter que marcar uma outra hora pra poder falar do livro a gente queria mostrar a capa pra você ah meu Deus queria ver porque gente que loucura a gente tá procurando aqui mas ele sumiu o taxista trouxe o livro de casa veio até agora e agora a gente não acha o livro pra mostrar pra vocês que coisa bota bota na no site de vocês não dá pra fazer uma fotografia bota ah eu gostaria de ver como é o nome do livro o que a gente quer também vai chamar chama meu plano de relacionamento por que? é um livro interativo Michelle é um livro os casais vão fazer juntos alguns exercícios muito interessante porque na verdade esse plano é exato hoje em dia os casais precisam de ter um entendimento mútuo do que é que os dois querem é um processo intencional e tem que ser consciente porque se não é consciente acaba explodindo de alguma maneira nossa preocupação é com os casais que não conseguem chegar até o consultório em função do custo da terapia ainda ser algo muito alto então é um jeito também de democratizar sabe exato de levar material didático importante que eles possam fazer isso em casa mas a gente sumiu o livro a gente vai ter que pular aqui pedir pra tão longuinho achar esse livro em algum lugar mas eu acho que até os casais que estão também em terapia às vezes ler é uma coisa que ajuda muito né porque você pode ler pode voltar a ideia é muito bom muito bom por favor guardem um pra mim tá bom guarda um pra mim com certeza um vai direto pra você a gente vai mandar você para pra investir na relação você para pra olhar na relação sim e pra aprender porque tem certas coisas que a gente a gente tem que ler várias vezes pra poder mudar o wiring do nosso cérebro né então com certeza exato então coloquem aí save the date 22 do 10 vai ser o lançamento que bom gente vocês não param hein a nossa não é bom ótimo muito bom despedindo do pessoal porque senão a live cai né tá ótimo a gente vai as pessoas que não assistiram ao vivo pode ir entrando pra assistir depois com calma ah que bom tá vamos mandar integral pra você Michelle depois aí depois você pode pôr nas suas redes também obrigado obrigada gente obrigado adoro conversar com vocês espero espero ter mais oportunidades pra gente bater papo mesmo bater papo é muito bom não é bom eu falei gente é um bate-papo com a Michelle que oportunidade de estar com ela aqui né e a gente tá muito feliz de estar aqui fazendo esse bate-papo com você a nossa total admiração pelo trabalho que você tem desenvolvido gente obrigada eu estou nos Estados Unidos mas a gente sabe né até em outras regiões enfim então bárbaro é sempre uma honra estar do seu lado adorei gente obrigado querido muito obrigada obrigada né pela presença de vocês obrigada por todos é nos acompanhem lá que a gente vai postar todas as coisas vai postar essa conversa com a Michelle e o nosso workshop que vai ser um sucesso aguardamos vocês tá bom gente porque eu não sei porque eu não sei quem tá aí mas amigos que estão aí beijos beijo tchau queridas tchau queridas tchau 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 tchau